Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo dessa nossa websérie. E nesse vídeo de hoje, como eu prometi ontem, eu vou te mostrar como que você vai ganhar dinheiro com o vídeo que você produziu de graça. Primeiro vamos entender o conceito do que é produzir de graça. Existe um conceito no direito que você chama de pró-bono, ou seja, você atende uma pessoa, você resolve ela, ajuda ela a enfrentar um julgamento, você não cobra nada e com isso você ganha experiência. Nesse caso é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui a gente vai colocar uma pitadinha de fatos versus argumentos. E como que é isso, Michael Oliveira? É o seguinte, se você falar que você é o bonzão, que você é o cara das redes sociais, que você sabe tudo sobre vídeos, que você manja tudo sobre esse assunto, alguém pode desconfiar, não é verdade? Alguém vai dizer, hum, será mesmo que esse cara é tão bom assim como ele está dizendo? Agora, quando você mostra o resultado de um cliente que você atendeu, de uma pessoa que você ajudou a obter resultados, seja com o depoimento dela, seja mostrando o caso que você criou, fazer um estudo de caso daquilo que você apresentou para esse cliente e dos resultados que ele teve, contra fatos, não tem argumentos. O cara pode até não gostar do seu trabalho, mas se ele deu resultado, ele não tem o que questionar. Então, esse é o objetivo da gente produzir um vídeo pró-bono. Você vai lá, grava um vídeo com o cliente, ajuda esse cliente a ter os primeiros resultados dele, pode ser até que desse pró-bono surja um contrato para você, para você continuar atendendo essa empresa. Então, esse primeiro cliente, ele é primordial para o seu negócio acontecer. Basicamente, o que você faz é, deixa eu mostrar o meu trabalho, e assim que os resultados começarem a aparecer, você reconhece o trabalho que eu estou fazendo para você. A gente pode fazer um contrato de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Como assim, Mike Oliveira, um contrato de 3 meses, 6 meses ou 1 ano? Isso aconteceu já com vários dos meus alunos da Produtora Enxuta. Esses contratos, eles são baseados em campanhas e não no vídeo em si. Lembra que até agora a gente gravou o vídeo para o cliente, bonitinho. Esse vídeo, deixa eu só explicar rapidamente como é que você produz ele. Você chega na frente do cliente, vai descobrir qual é o objetivo, obviamente, que esse cliente ou essa empresa tem, seja vender um produto, seja fazer uma lead ou fazer uma lista para os vendedores ligar. Você vai gravar esse vídeo, simplesmente colocando a câmera na cara da pessoa que você vai gravar e você vai fazer algumas perguntas para ela. Essa pessoa vai responder, inclusive, essas perguntas todas eu ensino dentro do meu treinamento. Você faz as perguntas, a pessoa responde olhando para a câmera. Se você tivesse que dar um texto com um teleprompter para essa pessoa, ela não ia conseguir gravar porque é muito mais difícil. Ou se você der um texto para ela memorizar. Agora, responder perguntas daquilo que ela já sabe fazer, que é o negócio dela, é muito simples. Basicamente, o que você vai fazer é perguntar para ela. Você vai lá, edita, corta as partes que você fez as perguntas, vai ter só as respostas, o vídeo está praticamente pronto. Com esse vídeo pronto, aí é que você vai entrar no módulo de campanha. Ou seja, módulo de campanha ativado, você vai pegar esse vídeo, vai colocar na rede social, vai segmentar pela localidade onde a empresa está, no Facebook. E vai fazer uma campanha de tráfego pago. Ou seja, o único dinheiro que ele vai te pagar é o dinheiro da campanha. A produção do vídeo e a gestão da campanha, da primeira campanha, você não vai cobrar nada. Você simplesmente precisa encontrar um cliente que esteja disposto a colocar, sei lá, R$500 lá no Facebook. Com essa grana, para fazer marketing só na localidade onde a empresa está, é muito simples. É muito fácil de fazer e talvez você nem consiga gastar toda a verba desse cliente. E com esses anúncios, com um vídeo muito bem feito, uma página de captura, você pode, inclusive, enfiar um e-mail marketing ali no meio, deixar uns e-mails de resposta pré-prontos. Ou fazer com que esse vídeo faça com que a pessoa ligue imediatamente para a empresa. Por exemplo, no caso de uma pizzaria, a pessoa assiste o vídeo e em seguida já liga para o atendimento da pizzaria, já fazer a venda da pizza. Pronto. Você conseguiu mostrar para o seu cliente que a sua técnica de vendas online funciona. Tudo isso que eu estou te falando, eu ensino em detalhes. Desde criar o vídeo, criar a campanha, quem que é o mercado que a gente atende, como que a gente atende. Tudo que você precisa para fazer esse negócio acontecer, eu te ensino em detalhes. Mas o mais importante de tudo é, você vai gravar um vídeo, você vai gerar uma campanha e o seu cliente vai começar a receber pessoas interessadas no produto ou serviço dele que vieram das redes sociais. E aí é o momento que você vai chegar no seu cliente e vai falar, beleza, agora eu preciso que você só faça uma coisa por mim, que você grave um vídeo com um testemunho, contando como foi que eu cheguei até você e que resultado a minha campanha gerou para você. Com esse vídeo na mão, esse é o grande objetivo de você fazer uma campanha. Esse vídeo é a sua carta de apresentação. Com esse vídeo na mão, você chega em qualquer empresa que você quiser atender e você mostra, olha, pode ser do mesmo segmento ou até não, pode ser de outro segmento, inclusive. Você mostra o vídeo, olha, esse aqui foi o resultado que eu apresentei para esse empresário. Eu quero fazer o mesmo pela sua empresa. Nós vamos produzir um vídeo, vamos gerar uma campanha, fazer umas páginas de captura e as pessoas vão chegar até você e a partir dali a venda é com você. Vamos fazer, vamos fazer um teste? Você cobra um valor X para produzir a campanha e um valor Y para que o cliente invista lá no Facebook. Agora, como que isso vira recorrência, Maica Oliveira? Aí é que é o pulo do gato. Você não está vivendo de fazer vídeo, você está vivendo de fazer campanha. Isso eu deixo muito claro para os meus alunos e eles já assimilaram, já entenderam como que isso tudo funciona. Eu vou te ensinar em detalhes como fazer isso. Você vai colocar, segmentar por bairro, você vai segmentar por gostos, interesses, por aquilo que o cliente do seu cliente tem interesse para chegar até a empresa do seu cliente. E aí sim você mostra a mensagem certa para o público certo. E isso, obviamente, precisa de uma certa manutenção, para que as campanhas comecem a ficar mais caras, mais baratas, fazer variações da campanha e isso é o que você vai fazer e cobrar mensalidade. No segundo mês de campanha, você não precisa mais gravar um vídeo. Se aquele primeiro vídeo já está dando retorno, você pode sim ir lá e produzir um vídeo para o seu cliente como um bônus extra por ele estar renovando o contrato com você. Ou você pode rodar uma campanha com o mesmo vídeo por uns 3 a 4 meses, sem problema nenhum. E aí você continua cobrando aquele valor e o vídeo, ele não pertence ao cliente. O cliente não vai poder usar o vídeo do jeito que ele quiser, mandar pelo WhatsApp, colocar lá na rede social dele. Não. Esse vídeo, ele serve só para ser utilizado durante a campanha. Assim que a campanha acabar, o vídeo tem que sair do ar. Isso é exatamente igual a televisão faz com os comerciais que são gravados pelos atores. Se uma empresa que contrata um ator, quiser continuar utilizando o vídeo, ela tem que pagar royalties novamente para o autor. Ou seja, você passa a receber royalties pelo trabalho que você fez. Isso é fantástico. E também a recorrência, porque daqui a pouco você começa a gerar resultado para a empresa, ela não te larga mais. Ela vai continuar bancando essa sua campanha por meses e meses a fio. E você pode atender 1, 2, 3, 5. Imagina você ter 10 clientes te pagando aí 2.500 reais por mês. Quanto que você tem de faturamento? Tira as despesas, vai te sobrar líquido pelo menos entre 15 e 20 mil reais. Mas vamos dizer que você não é tão bom assim, que você vai começar agora, você está indo devagarinho, que você fecha 3 contratos apenas. São 7.500 reais. No frigir dos ovos vai te sobrar pelo menos 5 mil reais líquido para você. E é assim que você começa a ganhar dinheiro utilizando vídeos e utilizando campanhas com recorrência. Isso é o negócio dos sonhos de qualquer empreendedor. Você ter um mercado sedento por aquilo que você tem para oferecer e você consiga atendê-lo no menor tempo possível, que te dê o mínimo de trabalho após o vídeo estar concluído, para você continuar tendo tempo de atender outros clientes. Então se você curtiu essa ideia, eu vou te convidar para você se inscrever para participar do nosso workshop, onde eu vou te mostrar em detalhes como produzir esses vídeos. Você já viu que no vídeo passado, se você não viu o vídeo passado, ele está aqui ou aqui, não sei qual é o lado exatamente, mas vai estar aqui no card. Dá uma olhada lá para você entender que eu estou acompanhando um dos meus alunos, desde o fechamento do contrato, até a produção do vídeo, até os primeiros resultados da campanha. É isso que eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar em detalhes como que é fechar um contrato pró-bono, a produção desse vídeo, como que fica o vídeo pronto. Eu vou te mostrar como são as páginas de captura, como que é montado o funil para essa pequena empresa, para você conseguir fazer exatamente o mesmo com os seus clientes que você vai aprender a atender daqui para frente. Então, se você quer assistir, eu vou deixar um link aqui embaixo ou na descrição. Vai ter um link para você se inscrever e participar desse workshop, onde eu vou te mostrar em detalhes como você vai fazer para conquistar esses clientes. Bom, então, antes de você sair desse vídeo, deixa aquele comentário aqui, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se você não viu o vídeo anterior, o link está aqui, assiste lá, porque isso realmente vai fazer grande diferença para você. Vejo você lá dentro do workshop, onde eu vou te mostrar em detalhes como tudo isso funciona. Grande abraço, vejo você no nosso próximo vídeo. Até mais! E até mais! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto